Começando mais um dia no The Black House X Porque hoje, hoje é o dia Hoje nós vamos falar desse clássico que eu vou trazer agora Que é Fear Night 2, Fear Night 3, Fear Night 4 Como assim? Isso mesmo, Fear Night Ou traduzindo, Noite do Medo Nós vamos ter uma sequência com o 2, o 3 e o 4 Será os últimos da franquia, não vai ter o 5 E será considerado um dos melhores, tá? Então, fique legado que o The Black House tem que produzir essas maravilhas Essas obras-primas E essas obras-primas, elas tem que ser caprichadas Pra isso, precisar que vocês ajudem, né? Aproveitando, se vocês vão apoiar mesmo Aproveita e deixa o like nesse vídeo também, né? Pra nos ajudar e se inscrever no canal Se você estiver afim de receber as notificações Do nosso canal todos os dias, certo? E a propósito, esse canal aqui posta vídeo todo dia Então, tome cuidado aí Porque se você se inscrever nesse canal Você vai receber notificação todo dia Tá, agora voltando pro caso sobre Fear Night Se você não assistiu, recomendo que assista apenas Fear Night Noite do medo Que tá inédito Depois de assistir, me fala Vale a pena ter uma continuação? Eu acho que vale porque a obra, o primeiro ficou bom, né? E se for pra ter um segundo, um terceiro e um quarto Que seja parecido com o primeiro, tá? Que não seja aquela desgraça, aquela podridão Porque se não não dá Daí fechou Daí não dá Certo? É isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado E a gente vai ficando por aqui Qualquer novidade, a gente tá aqui no The Black House See you later